Música Nós também realizamos como parte de outros projetos Aqui nós temos uma imagem dos alunos preparando a terra para realizar a construção de uma composteira que aí seria, a escola teria então adubo suficiente para fazer o plantio de sementes para, de posterior, então, criação do viveiro Então, o adubo que eles produzem nas composteiras seriam, então, usados para a produção das mudas florestais onde seria utilizado, então, como adubo plantar as sementes e essas sementes, então, posteriormente que obtivessem, então, o tamanho desejado poderiam ser plantadas em áreas de recuperação principalmente ali na região do Braslândia que tem a Bacia do Descoberto que é a que abastece grande parte da população aqui do Distrito Federal Música 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 Música